Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindo de volta a mais um episódio do Apoio Versailles 4 Jogando com o Navarra aqui no canal do Aki, mas pra ter vocês comigo, vem comigo, galera Galera, eu vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui pra você Além disso, eu vou te convidar a participar do meu canal de programação, link tá aqui na descrição, dá uma olhada lá que tem muito conteúdo legal Agora, pra você que realmente quer se tornar um profissional da área, quer desenvolver aplicações aí de forma profissional De repente conquistar o seu primeiro emprego aí nessa área, cara, eu desenvolvi um curso onde eu juntei o melhor que você vai encontrar na universidade Aquele conteúdo que realmente não dá pra pular, aquele conteúdo mais teórico Juntamente com aquele conteúdo mais técnico que o mercado de trabalho geralmente exige, conhecimento de frameworks e coisas desse tipo E reunindo tudo isso, eu criei um curso, a minha turma fechada, que neste momento está com as matrículas abertas, tá pessoal? Então se você quiser, tá? Dá uma olhadinha lá, o conteúdo tá muito bacana, muito completo Você vai sair do total zero até se tornar um profissional desenvolvedor de aplicações aí, tá certo? Dá uma olhadinha, eu tenho um longo trajeto nessa área de desenvolvimento de aplicações Sou doutor em cesta computação, dou aula em universidade Enfim, pessoal, dá uma olhada lá que eu tenho certeza que vai te ajudar E aproveita porque as matrículas estão pra fechar de novo, tá certo? Vamos lá, pessoal É o seguinte, vamos continuar nossa campanha E neste momento eu estava dando uma olhada aqui nos próximos targets, tá? E tem alguns targets pra falar a verdade, tá certo? Deixa só esses caras se posicionarem E daí nós vamos declarar duas guerras aqui, tá pessoal? Duas guerrinhas Outra coisa que eu gostaria de fazer era justamente dar um Improvilations com o Iraque Porque o Iraque aqui, ele já, ele não vai me servir mais, tá? Ele é um cara que a gente pode, deveria, na verdade, até começar a fazer a anexação dele, tá certo? Deixa eu olhar aqui no papado se tem alguma coisa pra gente clicar Sinceramente, não tem nada Nada que nos interesse ali, não Certo? Então, o Merge do Irgo Vila 1000 pode ser Acessão militar da Síria eu não quero Esse cara aqui eu vou desativar e vou rolar um líder pra ele Esse líder aqui vai ser necessário pra gente Aqui, esses caras todos estão sem líder, tá vendo, pessoal? Eu acho que eu tenho alguns líderes aqui que não estão posicionados Vou dar mais um aqui Tá ótimo, ok Esses caras aí com líderes, vocês também seria interessante ter Rola um líder aqui Essa galera aqui tem, né? Unir esses caras É, grande parte aqui do exército tem líderes Vou colocar líder aqui também Tá ótimo, perfeito Deixa esses caras se posicionarem Daí nós vamos declarar duas guerras simultâneas aqui, tá certo? Essa galera aqui também que tá se posicionando Eles vão ser necessários pra mim Sua capital está aonde? Deixa eu só me lembrar Essa aqui mesmo, né? Ok Vai ser tranquilo até Máscara se vira e pega aquilo lá Vou nem ir pro Máscara Se vira, Máscara Ok, ok Sentimento separatista, tal Acho que estamos devidamente posicionados Devidamente posicionados, ok Vamos primeiro declarar essa guerra aqui em Kazak Ah, onde Sihind vai vir também Acho que isso pra mim está ok Guerra imperialista Let's go Deixa eu entender onde é a sua capital Lá embaixo, né? Ok, tem algum outro forte aqui? Não tem Se eu gostaria que viesse pra cá Você pode vir pra cá Você pra cá Perfeito Sihind, onde é a sua capital? Deixa eu ver Se eu captar lá no meio, não é? Yep Aqui? Aqui, na real É um dos últimos Tá, vai ter forte pra caramba aqui Pra gente derrubar Você vem pra cá Você vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Fique aqui posicionado Venho pra cá Vem pra cá Vamos derrubar esse forte aqui E você vem pra cá Pra dar um apoio pra esse cara Certo? Sim, tem 174k de exército É um exército bem Considerável, né? Ok Se deve ser aliado De Betia Que é o próximo cara Que é o próximo da guerra Betia Continuar as conversões Perfeito Mais conversões Perfeito Tá ótimo Ok Grande parte desse lugar aqui A gente vai conseguir entregar Pra Pra Feganistão Outra parte nós entregaremos Vamos pra Coração Eita Ótimo, né? Eita Tranquilo Debilitar Acabou de me deixar E aí? Deixa essas coisas aí acontecendo Se desacontecendo Voltando Aquele forte ali em cima Cara, esse forte aqui Eu vou pegar com você Porque Eu tenho Essa galera aqui Pra fazer o que eles têm que fazer Ok, ok Como é que tá meu prestígio? Tá baixo Meu prestígio Na verdade Está baixo Ok Sim Tá destruído ali Com sucesso Bastante exército Subindo O que me chama Atenção Eles resolveram Colocar as apostas Deles todos Nesse forte ali Forte da loucura Esse é muito inteligente Da parte deles não Tudo bem Eu vou Clicar aqui Porque esse forte Que vai demorar A cair Colocar esses Carinhas Aqui inclusive Pra Derrubar isso aqui Rapidamente Muito ali de coisa Eles estão com 111k Vou clicar aqui também Aparentemente Eles resolveram brigar Aqui Estão indo mesmo Nossa Essa é uma volta Gigantesca Ok Cara Apesar disso aqui Ser Se eu gostaria Que você entregasse Pra mim Vou botar isso aqui Tranquilo por enquanto Como é que estão as chances Decentes Decentes Fazer mais um clique aqui Dia 24 dia 11 Eu chego dia 11 também Tá ok Contar a diferença de moral 7 a 9 Não é Poderia ser melhor Essa diferença Mas acho que a gente vai Ganhar essa Essa partida Que nós ganhamos Ok Miner Inconvene Isso aqui Acontecendo A gente tá pegando O forte Ali Esse forte Que foi exatamente Que caiu Ok Eles estão indo Muito bem Obrigado Não tem acesso Aqui Por causa Desse forte Acho que é um Tanto Quanto Chato Deixa eu dividir Esses caras Aqui Dessa forma Daí a gente Já faz O Speed ali Já ajuda A gente Isso que já foi Né Talvez Agora Será que tem Um monte De De canhões Esqueci Da outra Guerra Me concentrei E acabei Me esquecendo Quero declarar Essa guerra Aqui Imperialista Mesmo Então Ótimo Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Galera Vem aqui Você vai vir Aqui Vai fazer Isso Vai fazer Isso Tá ótimo Ahm Se posicionem Assim Meu Deus Olha a quantidade Forte Cara Olha a quantidade De forte Ok Pelo menos a invasão Tá completa Aqui Vem aqui Esse cara aqui Finalmente caiu Né O que Nos libera Alguns fortes Certo Ah Põe Algum forte Aqui pra trás É não Aqui embaixo Uou Eu não tenho Exército suficiente Pra fazer Esse aqui Uau Inesperado 10 De devastação Why not Bidia Já caiu Influenza Reputation Pode ser Descanhões Eu preciso 40 Né Deixa eu Recuar Essa galera Aqui Porque Simplesmente Eu não preciso Deles Nessas posições Finalmente Caiu Masa Eu preciso Para cá Para cá Para cá eu vou posicionar toda essa galera aqui e arrastar a tela tudo para cá de novo tudo bem e essa rebelião tem que ser cuidada e você vai lá e volta para cá 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 o que ela né E aí E aí e esses ali eu não tenho muito o que fazer e aqui seria interessante dá um jeito nisso E aí a galera acabou brigando ali comigo sem eu ver é tranquilo deixa eu continuar minhas conversões aqui ok e mais alguns fortes aqui para aqui Highlands bastante exército meu invadindo aqui é só olhar uma coisa você precisaria de duas guerras nem mais de lá tá ótimo E aí E aí E aí E aí poder emprestar os canhões para cá para isso aqui ser mais rápido E aí E aí E aí E aí Tá ótimo isso aí vai acontecer essas siges agora aqui pessoal eu tô um pouco de exército demais e lá para cima que é melhor E aí E aí Realmente eu tenho que derrubar alguns quartos aqui agora Vou derrubar esporte Uh Meu amigo você pisou aí na hora tão errada Mas muito errada Conseguiu pisar na pior hora ali E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tudo bem né normal Ahm mais um corte caiu E aí 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 Esses canhões aqui caiu também e tem que o maior inconvenience que é simplesmente inconveniente é legal e o aris feitos com sucesso falta só algumas coisinhas aqui para zerar tudo e poder fazer o que a gente precisa fazer e outra nação aqui embaixo não né E aí E tem mais um pouquinho só né Terminando Ok E aí E aí E aí E aí Beleza galera Enquanto isso a gente derrubando esses fortes aqui também e vocês podem vir aqui para capital finalmente E aí Meio que já foi em tudo né E aí Só falta esse forte aqui vamos pegar isso aqui rapidamente porque com certeza esses caras aqui não estão pegando da maneira mais decente que deveria né E aí E aí Eu volto ao mundo nem rola Ok a esse tratado aqui saiu e o que eu posso fazer agora justamente e se você pegar isso aqui ainda né e fazer seja que eu não tenho condição nenhuma de fazer tratados ou tem esse agora alguns dias 35 dias eu preciso muito da minha e da minha ideia militar galera mas muito mesmo E aí e várias conversões aqui acontecendo legal então você que eu vou pegar que eu não vou querer se você seja em forte mais nunca E aí 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 então e aí e aí e aí e aí essa sede aqui rapidamente esse aqui rapidamente um monte de gente reunida aqui né isso é engraçado mais forte que finalmente caiu perfeito estamos muito bem controlado a gente caiu também e volta esse essa seja aqui e em si de feito com sucesso tá ótimo beleza galera a guerra bem controlada né e deixa eu pegar todos os fortes aqui é só isso é aparentemente só isso é importantíssimo emendar isso aqui o governo 93 de overextension 91 dessa forma vamos fazer esse restante 6 aqui de repente consigo pegar tudo aparentemente não conseguiu já tô com 100% tá aqui tava faltando um forte aqui de qualquer forma e eu eu sinceramente prefiro pegar o forte né não tem que fazer 6 de importe mais é muito melhor então vamos pegar isso aqui tá ótimo a gente declara essa guerra a gente declara esse tratado aqui e faz cor em tudo perfeito porém tudo e vamos agora posicionar e esses exércitos e as beiras de combo né e se posiciona aí que a gente já fica pronto para o próximo para a próxima guerra é legal e já você né e deixa eu pensar eu tinha que entregar um território aqui para Rússia para gente entregar esse território aqui eu acho que isso tá ok seria interessante fazer conexão em casaco perfeito e daí pegar toda essa região aqui que é a rua e mais e e aqui certo o exato e agora seria questão de pegar as partes de cara eu tenho esse ele é esse aqui conectar esses caras de alguma forma eu não conectaria aqui embaixo isso é ruim eu preciso de alguma dessas províncias aqui para conectar embaixo e vou ver se eu liberasse uma dessas eu conseguiria pegar uma aqui e de fato consegui dá para fazer isso aqui também a gente quebra esse cara e eu não fizer isso eu tenho que pegar esse forte conectar aqui Beleza isso aqui é melhor né 1969 de over extension wise eu consigo dividir e eu poderia liberar aqui pão de ab e para ser muito sincero liberar pão de ab aqui me agrada bastante tá e liberar pão de ab aqui me agrada bastante eu vou fazer isso no próximo episódio galera tá certo mas para vocês comigo aquele abraço do arca e até a próxima tchau tchau